Servidores de qualidade e com 10% de desconto é na Gportal, link na descrição. E aí galera ligada no mundo dos games, tudo beleza? Aqui quem fala é o Camargo, galera estamos aqui de volta em Range Simulator galera, bora conferir essa nova atualização aqui da Unreal Engine 5 né, bora lá brincar um pouco aqui e olha aqui já tem um canguru aqui comigo aqui e parece uma caçela né? Que demais! Fala galera que é o Brex, beleza? E aí Brex? É a primeira vez que eu tô brincando nesse jogo. Bora montar o rancho bicho. Bom, estamos de volta aqui galera em Range Simulator, faz um tempinho que eu não jogo, eu trouxe alguns vídeos aqui né, eu tava gravando se eu não me engano com o Vini, a gente gravou um pouco aqui no Ranch, decidi trazer de volta aqui o jogo galera, pra conferir essa nova atualização da Unreal Engine 5 tá? O gráfico deu uma melhorada, já era bem bonitinho, agora tá um pouco melhor né? E é isso aí, vamos lá que vamos! Tem as missões principais aqui né, pra gente fazer iniciais na verdade, então eu vou fazer aqui como eu já fiz no outro vídeo que eu fiz galera, eu não vou mostrar de novo tá? Quem quiser ver essa parte aí, o Brex tá gravando também, basta ir lá no canal dele que tá aí na descrição, tá? Passem lá e conferem o início do vídeo lá no canal dele, fechou? Mas antes, galera, lembrando, deixar o like nos canais aí, não se esqueçam de compartilhar também, se inscrever, comentar bastante e ativar o sininho, fechou? Então partiu, bora! Como é que liga aqui Brex? Boa pergunta! Aê! É o que aqui? Tu tirou a carteira? Não Cadê o cinto de segurança dessa coisa aqui? Ai, pera, pera! É o bíblio dirigir esse carrinho aqui, velho Meu Deus do céu! Ai! Calma! Ai! Segura o para-choque! Eita! Ô, penex é horrível dirigir isso aqui, velho Vambora! Uhul! Agora a gente coloca a esgulina É o dinheiro é os dois? É os dois Por que eu tô baixado? Enche, enche o galão, enche o galão Cadê o galão? Ah, tá aqui Miséra, você tirou o galão de lá? Aê, rapaz! Lógico, eu botei Vou carregar todos esses paranóis aqui Vou carregar meia fazenda nesse carrinho aí Então eu ficando pobre, penex Vai pra frente, pega a direita e segue reto Vamos embora Epa, tem que mudar o carro primeiro Também é bom Pra frente Ah! Aê, miséria Vai bater Tem crosshair, não? Não, não O pontinho aqui é pra mim Não tem, não tem, não tem Miséria Esse trânsito tá um pouquinho lento Você é dessa reta aqui? Não sei Você falou que é pra frente? Eu não falei que era pra frente Vai pra frente Pega a direita e segue reto Falei que era pra trás Falei pega a direita, não a esquerda Você falou pega a frente e vira a direita Você falou Eu falei pega a direita Pega a frente, tá gravado Vai pra frente e vira a direita Você falou, você bate ali, ó Cadê? Achei Eu consigo ter um? Não Aí lascou Aí, beleza O que que eu saio sempre abaixado? Eu não sei Ô, Pirex, tá fazendo medo da rua aqui, Pirex Cadê a entrada aqui, velho, pra cá Vou conversar aqui, ó Tira arma da mão, Pirex Eu vou conversar com ela aqui Bom dia Por acaso você acabou de adquirir um dos ranchos da região? Sim, sou eu Two hours later Ô, felada gata Me pera aí, ô Ô, esqueceu aqui Felada... O cara é aqui É aqui, pô Tem que conversar com essa aqui Por que você tá abaixado, Pirex? Eu não sei por que que eu saio do carro abaixado Olá, aqui você pode comprar o carro e personalizá-lo Nós instalamos aparelho de rádio Beleza, obrigado Adeus Adeus Adeus, tchau Tem que colocar o rádio no carro Pirex, felada gata Meu Deus do céu, velho Ai, errou Vamos botar o rádio Só o rádio, hein Isso, vambora 250 contas, né Ganhamos, velho Vai à loja de ferramentas Onde é que é a loja de ferramentas? Deixa eu ver 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 Pra trás Por que que eu saio abaixado, velho? Aí, vamos comprar aqui, galera A gente precisa comprar o quê? Machado, pé de cabra e serra de mesa Machado, pé de cabra e serra de mesa barata Vamos lá, vamos botar aqui Tá bom Eu acho que eu já tenho aqui Porque eu já tinha Ah, tem? Então beleza Deixa eu dirigir agora Deixa eu dirigir agora Fala com a vendedora Tá, onde é que é? Pra lá? Tá a bolinha na frente Eu sei Vamos virar pra cá Pera aí Camargo, eu quero fazer uma coisa Ai, ai, ai Medo Para quieto Para quieto Não dá pra ir em cima Não dá pra ir em cima Bora Ah, não dá sim Vai dar bosta, hein Já avisei que vai dar merda isso Vai dar bosta Do chão não passa Vamos embora Estamos aqui Cobrindo o rali dos cerdões Meu Deus, que é o cabra Um beijo muito ruim Cortando a caminha Peraí, peraí, peraí O que é que é? Mas não mata ainda, não Ai Pega, pinux Pega Pega Falta munição Acabou a munição Já? Eita, poxa Deixei metade das paredes de casa Deixa eu cair no mal Meu Deus, eu cago Você vai ter que comprar munição Vai ficar gastando nosso dinheiro Para comprar munição Não vai dar muito certo Por que eu fico abaixado? Não faço ideia Deixa eu estacionar aqui Ai, vira carro Deixa assim mesmo Olá, tudo bom? Mas olha a posição da criatura Vamos ver aqui Termina a conversa Tchau Quanto é que compra? É só dois É para comprar cesto de ovos E galinha Cesto de ovos Vou comprar uma galinha amarela, preta ou branca, pirex É a mais barata que tiver É a seis É o mesmo preço Então pega a branquinha Vamos comprar duas galinhas em galo Pega Não, melhor não Galo é R$250 Um cara está caro Uhum Para a branquinha Quanto? Três galinhas branca? Três galinhas branca Então Dois, três Beleza Pega a galinha pelo pescoço Coitado da galinha Ela está com o olho estatelado Não é? A galinha andou fumando umas coisas meio estranhas Que arranjo fundo Vamos levar o copiário Aê Nossa, esse motorista aí, ó É uma bocha Sem nada Pronto Agora a gente O cara não sei por que Você está bem? Eu não sei por que Agora, ó pirex Como a gente não tem galinheiro ainda O certo é deixar as galinhas ali Naquele celeirinho ali Não é? Naquela casinha Coitado? O que você acha? Vamos deixar elas lá então? Não seria interessante Tu botar o carro mais perto? Pode pegar aí É que não dá para correr, né mano Com a galinha na mão Galinha pesa uma tonelada Pelo visto Por que que eu fico abaixado sempre? Às vezes você quer olhar o pneu, pô É Despegou a chuva, pirex Pirex, é para pegar a galinha Não é para subir no carro, miséria Você pode colocar os grãos aqui, ó No meio Ah, segura Não, coloca no chão Coloca aí para despejar Segura aí no Não Coloca no chão Segura aí Fela da gaita Aí Agora tem que pegar aqui, ó Isso aqui Botou? Ó, o fela da mãe Aí, poxa Ganhei você em conta Beleza Agora tem que construir uma planta de galinheiro pequeno Pirex Olha aí, galinheiro Eita, caraca Galinheiro pequeno, né É isso aqui, ó Aqui Opa Sai da frente Você está de sacanagem Onde é que é a porta dessa miséria, velho? Pronto Botei, pirex Tô quebrando essas Beleza Agora apareceu para mim Aí Esse é o tal do mula Esse é o pequeno probleminha aqui Ô, pirex Não é para tirar o negócio não, bicho Aí, rapaz Na chuva Já deu, pirex Calma aí É que eu Tu transformou em pau ali Mas eu não consegui fazer o tronco aqui Aperta Olha no tronco Aperta e segura o E Tô apertando o E E não tá indo Ah, tem que apertar o E e clicar Não, po Eu só aperto e seguro Ah, pirex Eu não entendo Já acabou, já Já acabou, já acabou Ah, agora é a parte mais da hora que tem, pirex Vamos distribuir a casa Partiu, pirex? Ah, tá Como eu já mostrei no meu vídeo aquela vez O kirek O pirex Quiser mostrar Fazer uma time lapse aí, pirex Foi Uh, uh, uh Ah, é Ah, é, galera Foi Meu Deus do céu Mas tá em um monte de lixo Pirex, tá preso? Ah, é, rapaz Terminando, galera Demolimos a casa Ó, e aquele tareco ali? Aquele ali a gente usa, poxa Deixa aí Agora, galera A gente pode fazer outra casa pra nós Ah, tem espaço aqui Dá pra fazer uns paranoia bem louco aqui Pirex, tem duas formas Então, ou a gente faz do zero a casa Ou a gente faz uma pronta já É só colocar os materiais Olha, do zero vai ser meio estranho Vai ser meio difícil Vamos fazer a sede aqui então E aí a gente faz as galinheiras Tudo lá pra frente Ih, mas vai cimento Pé Ih, pirex Vai cimento nas casas, bicho Então nós vamos ter que fazer uma Ela vai ter que comprar cimento Deixa eu ver qual que vai menos cimento 175 Essa aqui, ó É uma casinha bem básica, pirex Pode colocar aqui? Podem A gente precisa de 23 tábuas 80 cimento e 15 metal Ó, as já são 8 horas Acho que agora já dá pra dormir Vamos ver se dá A gente vai ter que colocar as galinhas Aqui no galinheiro Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que comprar mais ração Pra elas Então a gente vai ter que comprar Se der o dinheiro, né? 20, é... 80 cimento, 15 metal E ração pra galinha Meu Deus do céu, velho Nós vamos ter dinheiro pra isso Onde é que... Quant é que não é que tá de dinheiro, bicho? 1119, pô, né? Tá um monte de dinheiro Mas o cimento vem bastante Isso que nem vai ver Vamos lá Bora Galera, eu vou fazer o meu vídeo Com a casa Eu vou terminar meu vídeo Só depois dessa casa estiver pronta Então, partiu Ai, meu Deus Segundo meus cálculos Vai dar maior picadoria Olha, Plex A gente já se lascou Por causa dos seus cálculos Segundo meus cálculos Vai dar maior picadoria Ai, meu Deus Vai dar maior picadoria Ai, meu Deus Pera Pela da mãe Friamentos calculados Friamentos calculados Aê Friamentos calculados Galera Então, Plex Não é aqui Ah, não Aqui a gente compra ração Mas tem que ir na loja de material Trinta Tá, trinta doleta, pô Vamos comprar dois É loja de ferragem? É, pra gente ir lá Comprar É Vamos comprar dois Coisa? Pode ser só um Vou comprar Vou comprar dois Bora Agora lá na loja de ferramentas Bora Aí Então são oitenta Cimenta e quinze Metal, certo? Aham Foi São quatrocentos e cinquenta e dois Cinquenta e nove Só, Plex Não tem caso Já do início Olha essa bagunça Bora Não quer dirigir? Não, vai lá Vem lá Onde é que é a saída, Plex? Tá, pra lá Atrasou Aê Aê Rapaz Eu quase que ia colocando a ração da galinha Só apertei? É Aí baixou as talmas Quer trazer a máquina pra cá? Melhor, né? É, pega a máquina que eu levo as madeiras Ligou? Uhum Vou depositando ali tu Vai catando Não consigo pegar mais que uma madeira, né? Não Dá pra colocar na caçamba do carrinho e trazer Vai dar miséria Ó, feladagueto Aê Travou tudo agora Pra mim não? Opa, já tem um quarto aqui Ó, feladagueto Sai daí Deixa eu dormir aqui, galera Sai daí, miséria Aí, galera Conseguimos a nossa casa aí Ó, show de bola, mano Aí, bicho Primeira casinha aí Da sede do rancho Piruleto Né, pirex? É, o piruleto Vou levar pra fora Da hora, mano Show Deixa ali junto ali, ó Deixa ali junto Tá aí o início aí do ranch simulator Na versão agora Engine 5, né? Na Unreal Engine 5 Confesso que eu não achei tanta diferença assim, galera No gráfico, tá? Ficou um pouquinho melhor Mas é bem mínimo Bem mínimo O que melhorou Ó, feladagueto O que melhorou Que eu achei Que eu tava comentando com o pirex aqui Enquanto a gente tava construindo a casa É que ele ficou mais leve, tá? Ele tá bem mais leve do que era, mano Então, tá muito da hora Tô rodando com tudo no máximo aqui Tô rodando a 110, 115 FPS Então, tá sensacional, cara E tá aí, galera Primeiro episódio de Rage Simulator Espero que vocês tenham curtido Se curtido e quiser mais aí Que a gente traga Que a gente continue essa brincadeira Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações Pra não perder meu conteúdo E não se esqueçam de comentar bastante, tá? Não se esqueçam também O pirex tá gravando também Gravou também esse episódio Exatamente E as coisas que eu não mostrei aqui Provavelmente ele mostrou lá no canal dele Então não se esqueçam de passar lá E se inscrever também Deixar o like no vídeo Deixar aquele apoio maroto Fechou? Então Quer falar alguma coisa, pirex? Temos um problema nessa casa O qual? Não tem banheiro Não faz no matinho, pô O que que tem? É modo raiz, pirex Então é isso aí, galera Radicóis, meu irmão Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo Valeu Falou Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend